Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei, o que passei E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo E dessa vez mano, olha a gambiarra que nós fizemos aqui A gente fez uma câmera, um suporte pra pôr a câmera na cabeça Demorou? Tava faz tempo querendo gravar com uma posição na cabeça Então fizemos aí essa posição chave Espero que fique top aí E vamos que vamos gravando mais um vídeo pesado pra vocês aí Nossa mano, já vamos deixando o like aí que foi sofrido fazer esse suporte aqui O bagulho foi sofridão Todo mundo olha nós com o bagulhão O que que acontece mano, não é câmera velho É celular que a gente tamo filmando Eu tenho uma opção no celular que grava 160 graus Igual tipo a GoPro, as câmeras 4K Bagulho mano, celular é chave velho E vamos que vamos gravando nessa posição Olha aí pra vocês verem Se vocês curtir, já vamos deixando o like Vamos deixando os comentários Grava nessa posição aí velho Se vocês gostarem, firmeza A gente vai desse jeito Os contagirinho aqui já vai apitando Já pra não ir trocar de marcha no bagulho Molhar a rua direita aqui na bagaça né velho E agora mano Essa posição aqui eu vou gravar sempre mano Nossa velho, eu tô curtindo demais isso aqui mano É muito chave Aí a tiazinha já olhou ali falando Pô mano, moleque louco ali velho Gravando com o celular na cara mano Cê é louco Não dá nada não mano Vamos que vamos aí O que importa é a felicidade O que importa é gravar vídeo Não importa o jeito A gente arrumou esse jeito pra gravar Vamos gravando aí desse jeito né parça Todo mundo olha mano Todo mundo olha Mas nós não esquenta não velho E galera lembrando velho Se vocês gostarem Já vamos deixando nos comentários aí É, vamos deixando nos comentários Ah mano, grava de novo Com essa posição que ficou chave Então vocês que vão decidir aí mano Se eu gravo ou não Firmeza Conto com vocês O voyaginho aqui mano Tá da hora mano E esse contagir aqui mano Sei que que vocês acham aí Gravar mais vídeo assim Vai ser chave né mano Não dá pra acelerar muito aqui Que é muito buraqueira velho Muita buraqueira mesmo Mano, tá dando uma vergonha Porque tipo O celular é grande Tá ligado E o pessoal fica tudo olhando mano Curioso Falando Pô mano Que que o moleque tá com o celular na cabeça ali Tio Não dá nada não mano Não dá nada É desse jeito que a gente fez a gambiarra Então a gente vai gravar desse jeito Mano, eu fiz um suportinho chave Eu vou mostrar pra vocês aí Algum vídeo Vamos ver um vídeo que eu gravar aí Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Ficou da hora de verdade E velho Vamos fechar o vidro aqui mano Porque o pessoal mano Fica olhando demais E já tá dando constrangimento Aqui no bagulho velho Cê é louco parça Então Vamos deixar comentários Firmeza galera O celular realmente é muito grande Pra ficar na testa Mas a gente Vamos gravando desse jeito Mano E o contagirão O pessoal fala Mano Mas por que você comprou esse contagiro Pro seu painel aí Ah mano Não tem essa velho Eu curto bagulho Tá ligado Eu curto bagulho Então foi assim A gente não tem dinheiro Por enquanto Pra comprar uma GoPro Mas comprar uma câmera da hora Então a gente vai gravando Nessa posição aí mesmo Demorou? E vamos que vamos velho Não pode parar nunca Vou achar o vidreiro aqui velho Não dá nada não Vamos gravando Com a câmera na cabeça mesmo Deixa o povo Forrar no bagulho Tá ligado Olhar bem aqui a rua Que os tiozão ficam na frente Que ninguém respeita Tá ligado Deixa o tiozão passar Estamos perto da favelinha braba E é desse jeito mano Eu acho que tá ficando da hora aí A câmera tipo Tô gravando com a câmera frontal A câmera da frente Tá ligado Ela tem essa opção aí De 160 graus Bagulho chave mano Aí ó Se eu olhar retinho mano Tipo Dá pra vocês ver E o outro lado do vidro Tá ligado Descobri hoje mano Tipo fazendo uns testes Falei caramba mano Olha que louco mano O bagulho fica assim e tal Já peguei Falei Eu vou gravar nessa posição tio Espero que Esteja ficando da hora Solzão bem na cara mano Solzão bem na cara Truta Aqui dá medo Tipo do tiozão Passar direto Então tem que ficar Bastante meio alerta Nossa velho Solzão tá bem na cara Mesmo galera Eu acho que tá ficando top mano Nossa mano Depois que eu descobri isso aqui Agora é só vídeo Um atrás do outro Nessa posição aqui E é isso aí galera A gente atirei na frente Vai finalizar o vídeo aí Demorou? Porque já deu um tempinho bom Foi só pra testar aí a câmera Pra testar se vocês gostarem Vamos ver os comentários Vamos ver os likes Eu conto com vocês E é isso aí galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Vamos deixar comentários Se compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui mano E é isso aí